Oficial ferido ali já, mano. Mataram aqui embaixo. Oxi. Vai, vai. É dentro da garagem, dentro da garagem. Aqui dentro? É, é. Não dá pra... Oficial ferido aqui atrás de nós, na nossa esquerda. Oficial ferido na nossa esquerda. Oficial ferido no plaza. Vem, 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 vem. Calma, calma, calma. Esse carro aqui, será que não é? Sim, sim, esse mesmo. Nossa, corre atrás de nós, galera. Dropei, dropei, dropei. A moto, a moto, a moto, a moto. Nossa, tá meada. Ó, moto com a feminina, tá? A moto feminina acabou de sair disparando, ó. Faz sentido a prefeitura aí. Floreiro vermelho também, acabou de sair daqui de dentro, tá? O que é que? Eu tive 200 do da garagem ainda? Tem dois. Eles acabaram de se evadir, mas eu não sei se eles... Eu não sei se estou sozinho aqui dentro. Eu tenho que sair daqui de dentro. Eu tenho que sair daqui de dentro. Que porra? Eu tenho que sair daqui de dentro. Bora buscar, bora buscar. Ô, ô, esse carro aqui é esse carro, não é? Tá esse aqui? Que deu tiro? Vai, vai, vai Pura pneu Pura aí, pura aí Desce aí, desce aí, desce aí Desce aí, desce aí, desce aí Só desce, só desce Vai, vai, vai Pura aí, você é viado Quase ali na parede ali Quase na parede ali Não tenho, não tenho, não tenho Não, 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 não Foi mal aí Erram o carro, erram o carro Foi mal, foi mal Manda, manda, manda o Pix Eu acho que é um carro verde, mano Eu acho que não era esse, não Esse aqui, esse aqui Tava rodando aqui, ó a cota Aquele carro ali atrás Vai lá, vamos abordar Mano, eu queria pegar aquela moto lá, mano Que sacana, velho Ah, a moto, a moto é essa aqui Vai, coça, coça, fio Vai, 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 vai A moto já passei na frente de vocês aí, a moto Dentro do Cip Shop, hein Pega na delta, pega na delta Acho que virou direito ali dentro Não vou atrás, não, vou atrás Ai Era aquele carro mesmo, vocês lembram? Tipo assim, só por Cara, acabou de jogar o carro aqui O cara do Panto Se não ele tinha certeza Mano, esse Panto já passou duas vezes aí, já, velho Nossa, era ele mesmo? Caralho É que não deve ter feito o teste, né Não fizemos o teste Ó, o blindado de novo ali, ó Vindo pra nós Voltou Ah, esquerda agora Ó, tá vindo, tá vindo Tá vindo Na negativa Vamos, quer grudar ele? Aí, atrás de nós Tô vendo, tô vendo, tô vendo Ô O carro verde ali, ó É Ó Matei, 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 matei Matei o peão Ó, o blindado de novo, blindado de novo Oh Matei, matei também, matei também Boa, amassou O blindado vai dropar, hein Não vai não Só feriu lá dentro É em cima, lá em cima Tem aqui dentro? Tem aqui dentro? O que que deu aí O oficial feriu aí dentro? Tem aqui dentro Vai, 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 vai Capa, 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 capa Nossa Dropa aí, dropa aí, dropa aí Cê é louco Matei, matei, matei Tô subendo, tô subendo Muito aqui em cima Muito aqui em cima, muito aqui em cima Pessoal Vem dos dois lá Vem dos dois lá Tô com o coleta Mais, 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 mais Relaxa, relaxa Ó, o carro dando a volta, o carro dando a volta por cima Por cima, por cima, por cima, por cima, carro verde Vai dropar no gramada Tá azul Matei, matei, matei Matei, matei Matei Matei, matei, matei Em cima, em cima, em cima, em cima, em cima, na parte de cima, carro roxo, carro roxo Dropou, 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 saiu, saiu agora Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Ele tá aqui em cima, tá comigo, tá comigo aqui em cima, de carro Correu, correu Tem bala de M16, tem bala? Não tem, mano Tá, tá Ó, tem veículo passou por baixo Tava o cliente por baixo O cliente foi roubar Tem que dar no que faz isso também Não atirei, não atirei Tem que dar no que faz isso também